Bem, o Natal é a festa cristã, é a única festa que todos os cristãos comemoram. Veja aí, Natal, Joilson de Assis, eu dou o estudo completo para você. Tudo que você quiser saber, você coloca, isso, Joilson de Assis. Aí aparecem os vídeos do nosso canal, para você não ficar procurando. Bem, o Natal é a festa cristã. A árvore do Natal, ela não é de Simíramis, a minha árvore não é, quem comprou foi eu. Eu monto minha árvore de Natal, está montada lá na minha casa, quem monta é minha esposa, desde que me casei, é um ritual maravilhoso. A árvore representa a família, os frutos representam a prosperidade, os enfeites de Natal são os galhos da árvore. O presépio é muito lindo, o presépio. E o Natal, para mim, é isso aí, não tem nada com o Samir, da Baixa da Égua. Alguém aprendeu um A, aí pensa que já sabe o alfabeto inteiro. O Natal é de Jesus Cristo. Apesar de Jesus Cristo não ter nascido no dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro é o período onde a Terra muda de transição. Jesus Cristo nasceu em 1º de abril. É dia da mentira! Não, é dia de Jesus. Jesus nasceu em abril, no mês de Nissan. Jesus nasceu no mês de Nissan. Bota assim, Jesus nasceu no mês de Nissan, Joílson e Assis, que eu provo para você. Então, como muitas pessoas aqui no sertão, que não sabiam a data de nascimento, nenhum nome, eu acompanhei um tal de Francisco. Francisco, o apelido dele era Chico Doido. Esse Chico Doido, eu gostava muito dele, porque era muito legal. Chico Doido era casado com uma menina lá de Conceição de Piancó. E ele foi criado na feira central de Campina Grande. Campina Grande já foi a maior feira do interior do Nordeste. E ele não era drogado, não era nada. Apenas alguém chegou lá e disse, fica aí e não voltou mais. Não voltou mais. Então, o querido Chico Doido, como a gente falava, eu gostava dele porque ele gostava muito de criança. Eu era criança e você sabe, qualquer criança, se você agradar, gosta de você. Eu gostava muito dele, da esposa dele também, que era muito amiga da minha mãe. Mas ele não sabia qual era o nome dele. Sabia que era Francisco, a apelidade de Chico Doido, que ele fazia palhaçada. Aí os caras disseram, esse cara é doido. Mas de doido não tinha nada. Ele era engraçado demais. E ela era casada com uma mulher, assim, não tinha papel porque ele não tinha identidade, não tinha CPF. Ele não sabia nem aonde nasceu, nem quem era o pai dele, nem a mãe dele. Ele foi um gatinho que jogaram na feira e foi criado lá no meio dos bancos. Se ele estiver vivo hoje, foi muito tempo que eu perdi o contato com ele. Ele deve estar em torno de 80, 90 anos. Eles nunca tiveram filhos. E eu ficava, porque você ainda tem filho? Chico Doido! Aí ele trazia frutinha para nós. Ele trabalhava e morava num quartinho, chamado quarto de seu ioiu. Depois foi morar nos quartos dos meus pais, dos meus avós. E ele fazia, carregava balaio na feira. Não sei se você sabe o que é isso. Balaio, aquele negócio, né? Então, ninguém sabia qual era o aniversário de Chico Doido. Entendeu? Então, quando a gente queria fazer uma festinha para ele, alguma coisa, a gente dava comida para ele, dava alguma coisa, ele ficava tão feliz que ele não sabia se tinha nascido em dezembro, janeiro, fevereiro. Na verdade, ele não sabia nem quem era ele. Está entendendo? Ele conheceu a esposa dele na feira, se relacionaram e foram morar nos quartinhos. E ele sustentava o quartinho carregando feira na cabeça, chamado balaieiro. Já ouviu falar em balaieiro? Então, como a gente não tinha o nome dele, a gente chamava que era Francisco, que todo Chico é Francisco, né? E o apelido era Chico Doido. E não sabíamos qual era a data do aniversário dele. Quando a gente queria fazer qualquer coisa de aniversário, a gente dava um presente para ele. Oi, Chico! Ele, ô, 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 ô! Aí ele botava a chapa para fora, porque ele tinha uma chapa. Aí a gente ficava, ai, que medo, ai, que medo! Entendeu? São as figuras da nossa infância, né? Não tem aquele cara simpático, que criança gosta, e que ele gosta de criança, que não oferece perigo nenhum à criança de nada, era esse cara. E eu nunca esqueci dele, né? Então, a gente, quando queria fazer festa para ele, a gente fazia qualquer dia. Para ele, o aniversário dele podia ser em março, abril. Então, o aniversário de Jesus Cristo, comemorado em dezembro, é paz, é luz. Então, comemore o Natal, junto com as luzes do Natal, acenda também a esperança. Você vive muito melhor do que ontem, e vai viver muito melhor do que hoje. Acredita em Deus, Natal é esperança, feliz Natal! E o Papai Noel, né? O Papai Noel era São Nicolau. São Nicolau era um santo, ela se tornou santo católico, porque era um senhor. Eu acho que era como Chico Doido, né? Chico Doido não fazia brinquedo, não. Mas ele fazia palhaçada, ele dançava para a gente. Você quer ver uma criança ficar contente com você? Dança para ela, faça uns presepe, saia rebolando, saia dançando, as crianças, aí ele fazia esse presepe. Já São Nicolau, ele via as crianças pobres, aí passava o ano todinho fazendo brinquedinhos de pau. E no final do ano, no Natal, como cada rico ia, cada um para a sua casa cheia de comida, ele distribuía comida, brinquedos, aí ele virou um santo da igreja católica, que foi, talvez um pacto, alguma coisa que a Coca-Cola fez. Aí quem lançou São Nicolau para o mundo foi a Coca-Cola, por isso que a capa dele é vermelha, Papai Noel, né? Mas Papai Noel é São Nicolau. Aí o caba diz, isso é comércio, mas me mostra alguma coisa que não é comércio na vida? Se o cara nasce, já tem gente para oferecer na saída da maternidade. Se o cara morre, já tem gente oferecendo caixão. Então tudo é comércio. Bom é que você tenha dinheiro para gastar e para ser feliz. E se não tiver dinheiro, comemora o Natal. A minha mãe comemora o Natal, a gente não tinha dinheiro para comprar bola de árvore, que era muito cara. Então a gente pegava frutinhas e pendurava na árvore. E a neve era algodão, a gente tomava algodão, minha mãe colocava o algodão, né? Ao redor da árvore. Eu, quem dobrava o algodão era eu, né? Era. A gente enrolava o algodão todinho assim numa tira e era neve. A gente não tinha dinheiro. O algodão de Natal era muito caro. Então a gente pegava fruto, castanhola, caju, caju verde, e pendurava. Está entendendo? É, era. Mas tinha uma galinha de capoeira para a gente comer. O Natal é a coisa mais linda do mundo, gente. Não entra nessa onda de, de, de brigar, de, de polemizar. Viva o Natal. Se você não gosta do Natal, tudo bem. Você não é obrigado a gostar do Natal. Mas o Natal é maravilhoso. O Natal melhor que a gente passa é o que a gente passa com amor. Depois que eu fiquei adulto, missionário, pregando pelo mundo, eu ficava tão triste, porque chegava no Natal, eu estava só. Né? Eu estava só. Mesmo a gente na casa dos outros, sendo muito bem recebido, mas a gente estava só. Quem gostava muito de me receber era a família do Pastor José. Pastor José Nildo, Sr. Batista, Dona América aqui de Campina Grande. Eles faziam um banquete, mas era um banquete de rei. E eles são muito católicos, são da Companhia das Almas. E eu chegava lá, era para eles me desprezarem, né? Que era crente, pastor, né? Ou eu era sentado na, na, na cabeceira da, da, da mesa. Pastor, venha cá. Mas é bom, né? Católico, evangélico no Brasil. Eu acho maravilhoso. Senta aí, pastor! Aí eu sentava. Eu comia tanto, 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 tanto. Foi a casa que me recebia, né? Me recebia com festa. Conversava até duas, três horas da manhã. Assistia a Missa do Galo, né? Missa do Galo é meia-noite, né? E eu assistia também. Ah, Jesus, Arme Marinha. E depois a gente ia comemorar. Viva o Natal! Viva, enfeite sua árvore de Natal, enfeite a sua casa. Às vezes, não é bom nem muito enfeitar a casa para não destacar a casa, porque hoje tem tanta gente ruim, tanto ladrão safado, que se você destacar a casa, eles dizem, ó, aquela casa ali. Às vezes a gente tem que ser meio moita, né? É, se fingir de morto para não ser comido. Mas, faça sua árvore de Natal com sua família, com seus filhos, eles vão amar. Eu tenho na minha mente, eu fazendo a árvore de Natal com minha mãe, minha mãe sentada no chão, com as pernas abertas, a gente enrolando algodão, arrumando frutinha. Ela dizia, joiço, joiço de acesa. Sim, mamãe. Tem que ter as bolas, as bolas. As bolas eram muito caras, a gente era pobre, entendeu como é a coisa? Mas, a gente arrumava fruto, aí ia no sítio dos caras e pegava os frutos verdes, aí pendurava na árvore. Ai, que maravilha. Depois que eu me casei, a bênção voltou, porque aí eu comecei a ter o Chester, da esposa, e monta a minha árvore de Natal com a minha esposa. Ela faz do mesmo jeito, parece que ela é um crone, é um crona, é um crona. Mesmo jeito que a minha mãe senta no chão, faz a árvore dela todinha e eu fico olhando, e meus filhos, até Samuel, papai, 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 isso é bênção, viva o Natal, viva o Natal. Está entendendo? Também acaba sendo muito miserável. Eu vou quebrar o Natal para não gastar dinheiro. Se não tem dinheiro, não precisa gastar. E se tem, gaste com sabedoria. Mas, a gente tem dinheiro para quê? Para guardar debaixo da cama? A gente tem dinheiro para gastar e para viver. Viver e não ter a vergonha de ser feira. Então, enfeite a sua casa, enfeite a sua sala, chame os seus amigos. Eu digo para vocês, eles nunca vão esquecer. Nunca. Eu nunca esqueci o Natal da minha mãe com o meu pai. Depois que eu fiquei pastor, viajando, os Natais que eu mais decorei foi de Seu Batista e Dona América, da Companhia das Almas, da Igreja Católica de Campina Grande. Me recebiam, eu chego até a querer chorar. A árvore acendida, os netinhos, as netinhas. Hoje estão tudo uma moçona bonita. O tempo passa, gente. É, o tempo passa. a vida é feita para comemorar também, gente. Não é só trabalho, não. Está entendendo? Crente não pode, crente no Papai Noel. Papai Noel é um ser místico. É, como eu falei, é o São Nicolau, né? Eu queria tanto que, eu queria tanto ser São Nicolau, a gente, né, aqui em casa, montar a árvore do Natal é uma, é uma, uma festa grande. E é, mulher! É, Alcione. Bora tomar café? Bora, aqui o café. Ah, o Natal é mágico. Agora, o Natal só é ruim quando a pessoa está só, doente, né? É, eu acho terrível quando você está só, né? Agora, em família, a gente sai para ver as bolas por aí, tal, deixar de, de tanta frescura, de tanta teologia fresca, ai, porque um ponto, depois de um ponto, tá, 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 entendo? Então, eu acho assim, se você não quer Natal, não queira, mas o Natal é uma festa de Cristo, de família, de pai, de mãe, de amigos, e se você fizer um Natal bem gostoso, você nunca vai esquecer, seus filhos nunca vão esquecer. E feitar a mesa e a árvore é desejar ter muitos frutos para o ano futuro, a bênção para compartilhar com o próximo. Sim, sim, é, e aí a alma se une, gente, né, a alma se une, a alma, a alma fica unida, a alma, a uma unção de alma, né, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado, a, 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 a comemorar Natal, não, Natal é lindo, tá, Natal não é da Coca-Cola, o Natal não é do, não é de, de Nimrod, nem de Semiramis, né, o Natal é de Jesus, é uma festa cristã. Agora, se o cabra tiver uma, uma poivazinha, para comprar uma coisinha boa, se não, você vai comer o que tem, entendeu? E vai comemorar o que tem, enfeitar sua casa, enfeita sua casa, fica linda, né, eu amo o Natal, Iságio é de Portugal, eu também amo o Natal, comemorar o Natal é comemorar, é, nascimento de Cristo, o espírito no Natal, a cultura pensa em comércio, tudo é comércio, tudo é comércio, olha bem, só para você ter ideia, os judeus, eles são muito inteligentes, mas, a maioria deles não acreditam em Cristo, mas, sabe onde é comemorado o melhor Natal do mundo? Israel, mesmo eles não acreditando em Cristo, eles, o melhor Natal do mundo, é Israel, não é nem na Nova York, nem na Baixa da Égua, é Israel, mas, você vai tomar uma Coca-Cola lá, é cinco reais uma Coca-Cola, entendeu? o cabelo dia comércio, sim, mas, eu queria ter para estar lá, eu queria passar, até aquele, são tantas emoções, veja aí, Natal, Roberto Carlos em Israel, foi lindo o show de Roberto Carlos, quem é que não queria estar em um show daquele? Hã? Eu queria, sim, mas, eu vou ficar triste, foi, não, quem sabe um dia eu não estou, né? Agora, o melhor lugar onde você comemora o Natal, é na família, na família, agora, se a pessoa tem problema com a família, é outra coisa, mas, você tem uma esposa, um namorado, vai comemorar com esse namorado o Natal, né? Eu amo o Natal também, Uriguaiana, Rio Grande do Sul, eu amo o Natal, o Natal do Rio Grande do Sul é muito bonito, né? Eles enfeitam, tem umas cidades lá, né? Para o sul do país, que eles enfeitam todinha, isso é bom, gente, é bom, tá entendendo? É, eu nunca ouvi ninguém dizer, carnaval é comércio, só diz Natal, Natal é comércio, dia das mães é comércio, mas não diz assim, carnaval é comércio, quem gosta de carnaval vai dizer, eu queimo mesmo, no carnaval eu queimo, bem, eu não gosto de carnaval, mas eu gosto do Natal, e se tiver, a pessoa gasta, agora não vai gastar tudo, para depois ficar devendo, né? É, o tempo lindo, o nascimento de Cristo, muito alegre, é muita alegria, se os anos se alegraram, né? É, então, que Deus te abençoe, o Natal é lindo, e feliz Natal, e feito sua casa, é, as bolinhas hoje é tão baratinhas, vem tudo da China, é, baratinho, dois, três reais, aquelas bolas bonitas, ah, se eu tivesse uma bola dessa, depois que a gente ganhou um dinheiro, a gente conseguiu comprar uma bola, e eu passava, horas e horas, olhando o meu rosto na bola, é por isso que eu fiquei, assim, meio abolado, entendeu? Era uma bola desse tamanho, que minha mãe comprou, era, meu amigo, ninguém podia chegar perto dessa bola, que era cara, aí eu ficava rodinha todinha, olhando para essa bola, aí eu olhava para a porta, olhava para a bola, para ver a porta na bola, é, aí eu nunca me esqueci disso, era uma bola de Natal, que a gente comprou, aí agora encheu de bola para tudo quanto é canto, é baratinho também, né, mas, o que você tem que enfeitar, o seu coração, e o coração se enfeita com alegria, o coração alegre, enfeita o rosto, então, entre com alegria, entre com esperança, esperança em Deus, o judeu é muito inteligente, Gabriel, é claro que é inteligente, enquanto os crentes ficam brigando, é de Deus, é do diabo, é do Deus, é do diabo, é do diabo, é do Deus, é do diabo, é do diabo, é do diabo, é do diabo, o melhor Natal do mundo é judeu, você tem que desembolsar aí os 30 mil contos e vai, mas tem gente que tem e vai mesmo, porque é a coisa mais linda do mundo, e é porque a galera não acredita em Deus, não acredita em Jesus, é, mas é a nação santa, e inteligente, a cidade de Gramado, ela é, se você botar fotos da cidade de Gramado no Natal, é a coisa mais linda do mundo, será que é gelado lá? em dezembro, será que é gerado em Gramado, hein? É, então, se você tem alguma coisa para viver, uma graninha, não vai queimar tudo não, tá? Mas viva, porque a vida foi feita para servir a vida, entendeu? Quando a pessoa ficar velha, não vai ter essa força que você tem hoje, então aproveita a vida, minha gente, porque a vida passa, a vida vem em ondas, como o mar, então, viva o Natal, se você não tem dinheiro para comprar um peru, compra um chester, né, o chester, o melhor chester que eu comi até hoje é da minha esposa, ela sabe fazer um chester de primeira, a gente tem todo um ritual, compra o chester, é uma coisa, né, é, entendeu? Como é a coisa? E aí, outra coisa, tem muitas coisas que a gente não sabe como surgiu, a gente tem uma ideia de como, mas a gente não sabe como surgiu, por exemplo, o relógio, foi aquele cara que inventou o avião, mas quem foi que inventou o relógio? A gente não sabe, mas a gente usa, né, então, a gente, é curioso, mas é o seguinte, se a gente não souber de onde vem, vamos usar o que a gente, tá entendendo? É, Feliz Natal, Deus abençoe, ho, 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 Michele, Deus te abençoe, conheço pessoas que ligam pisca-pisca para não gastar energia, é, a gente tem que economizar, tá gente? Mas não tem mais, né, não o cara vai dizer, não, eu não vou viver para economizar, o que você não vive hoje, não vai viver amanhã não, tá? O que você não vive hoje, não vive mais nunca, cada dia tem sua benção, é verdade, pastor, que Jesus não nasceu no Natal, eu não acabei de dizer, Jesus nasceu em abril, primeiro de abril, o pastor não responde, então responde, é, moleque, é porque, quando a gente fala, aí vem muitas perguntas, se a gente for responder tudo, e fica doido, tem que responder uma coisa só, cada vez, então, Jesus nasceu em abril, mas ninguém comemora o aniversário em abril, então, comemora em dezembro, quando a pessoa vai viajar, aí vai comemorar o Natal, mesmo na época da viagem, aí o que faz? comemora antes ou depois o Natal, então, assim por diante, né, é, é muito calor em dezembro, e é, Marlon, Marlon, um cheiro, Marlon, os alemães, né, gostam muito do Natal, como surgiu a árvore de Natal, né, veja aí, como surgiu o Natal, Natal, Jóiço de Assis, que eu vou dar um estudo completo, para vocês sobre isso, tá bom? Mas agora a gente está no pingue-pongue, vamos, para as perguntas, é só colocar Natal, Jóiço de Assis, aí vai mostrar a origem do Natal, os conceitos teológicos, os conceitos históricos, né, tá bom?